Fala ai galera, beleza, aqui é o Felipe com o episódio, deixa eu lembrar aqui, T-C7 de nosso mundo, galera, e é um seguinte, tem uma sucatinha em off, fica em minerante com o Ski Tiamante, galera, mas por que salve o Ski Tiamante ai, tá, o que eu vou querer mostrar pra vocês, é o que eu fiz no Nether, tá, esse é com arrisqueiro, velhosa, uma coisa que eu acho que vocês vão querer ver, eu meti aqui no nosso cunho em off, galera, como eu falei pra vocês, que aqui eu coloquei uma iluminatinha, que eu só vou porra essas costas aqui, é meio de um corretudo, galera, mas olha lá no final, aqui no final eu coloquei o portal com o Nether, e olha pra onde nos leva. Caraca que é aonde tem essa safra com madeira escura, que eu acho que é de pinheiro escuro, galera, ai o pokémus consegui algo por aqui, gente, hein, com o que que é essa montanha aqui também, que é o que eu irei planeçar, olha, tem feito ela aqui, a faquinha, mas é um seguinte, galera, eu creio que a gente ia decorar aqui com o que tem lá, tá, galera, só que não por agora, tá, só que eu vou querer, galera, fechar aqui, galera, pra não ter um risco, peraí, eu tava no passeio, ah, eles aparecem, mas o que eu ia falando, eu vou querer ficar uma fechadinha aqui, galera, pra não correr o risco, tipo, quando vocês ficarem no Nether, spawnar um Guest aqui, galera, eu não quero que isso aconteça, então quando eu tiver em off, eu vou ficar uma aceitada aqui, tá, e eu vou fazer Seriancar, tá, aí eu vou fazer meio apertado aqui, pra que o Guest não spawne aqui, tá, e aí eu vou fazer bom, eu vou levar aqui o que eu vou precisar, tipo, ferro que tá 100%, que é aquela que tá mais esperada, galera, pego o ferro que eu fiz pra eu coletar umas madeiras, e eu vou fazer o que eu vou fazer ficar falha comigo, mas de qualquer maneira, eu vou fazer o que eu ficar ali. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Pega pra fazer fornalha e cair pra fazer filtro pra nossa casa. Até eu só trouxe uma caminha aqui comigo. Galera, sentei meu ponto de nascimento até caso eu morrer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Pelo menos ficou pronto aqui, porque se eu peguei a moça, porque se eu peguei a moça porque se eu peguei a moça, porque se eu peguei a moça ou porque se eu peguei a moça Agora que eu vou é dar uma aceitadinha aqui Faço umas certas Eu tô na mesa de trabalho, então eu vou tirar e pensar aqui E aí E aí E aí Tchau. 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 Esse paulo vai ficar comigo e eu vou passar aqui um T-Fersus. Tchau. 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 Mas aqui estamos nós. Uma casa aqui feitinha. Só que eu não terminei foi a telha. Mas no próximo episódio vocês podem ver só o telhado feito. Tá. Então é isso. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. E se inscreva também no meu canal de desafiação. Falou.